Banda Top 7 Ela vem toda na frente e pulseira da Pandora Tirando meia hora da cara das invejosa No fecho ela nem posa, ela sabe que é gostosa E que qualquer ângulo fica maravilhosa Mas o problema é que essa morena dá pane no meu sistema Coração curta o circuito Até faz eu repensar o meu lema de semperco 9,99 da pose de vagabundo Que isso que não vai ser só um esquema Que com ela tudo nada e o pior que eu quero tudo Que lema que tá tirando o meu sono A razão grita que não, mas o meu coração tá sudo Meu lema é zero apego, mas tô perdido o arrego Basta só lembrar dos beijos, com gostinho de quero mais Ela chegou de jeito, desconfigurou inteiro Esse meu psicológico e agora o que que faz? Meu lema é zero apego, mas tô perdido o arrego Basta só lembrar dos beijos, com gostinho de quero mais Ela chegou de jeito, desconfigurou inteiro Esse meu psicológico e agora o que que faz? Ela vem toda na frente e pulseira da Pandora Tirando meia hora da cara das invejosa No flecha ela limposa, ela sabe que é gostosa E que qualquer ângulo fica maravilhosa Mas o problema é que essa morena dá pane no meu sistema Coração curta o circuito Até faz eu repensar o meu lema De sem perco, nove, nove vírgula noventa e nove Tá pôs de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela tudo nada e o pior que eu quero tudo Que lema que tá tirando o meu sono A razão grita que não, mas o meu coração tá sudo Meu lema é zero apego, mas tô perdendo o arrego Basta só lembrar dos beijos, com gostinho de quero mais Ela chegou de jeito, desconfigurou inteiro Esse meu psicológico e agora o que que faz? Meu lema é zero apego, mas tô perdendo o arrego Basta só lembrar dos beijos, com gostinho de quero mais Ela chegou de jeito, desconfigurou inteiro Esse meu psicológico e agora o que é que faz?